Então, aí chegaria a hora de falar assim, galera, ó, por exemplo, data limite é isso. Ó, se o homem for conseguir chegar na lua, olha, quando o homem chegar na lua, a gente vai ter que se reunir para ver o que a gente vai fazer. Então, ó, já chegaram na lua, já fizeram isso, já fizeram aquilo, pá, 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 nananá. Vamos fazer um trato, então? Então, se em 50 anos eles se bombardearem numa guerra, uma hecatombe nuclear, a gente começa a dar uma colher de chá e começa a fazer uns contatos. Aí, beleza, chegou 50 anos depois, foi o quê? 2019, Covid-19. E aí? Já veio uma parada. Então, foi um ceifador, mas e aí? Isso foi uma parada para, tipo, dar um choque e a galera, tipo, crescer espiritualmente ou mentalmente ou foi, tipo, ó, tão fodido mesmo, vamos botar para fora, sabe? Agora, é aquilo, né, mano? A gente estava falando até de clone, mas é engraçado que há pouco tempo saiu uma reportagem falando que pessoas estavam clonando até cachorro, né? Por causa de... O cachorro dela morria, ela ia lá, pedia, dava o DNA, alguma coisa assim, e a gente fazia um outro cachorro igualzinho. Então, cara, aí que tá. As pessoas, o ser humano, ele busca a eternidade em tudo o que vê. Sabe qual é? Só que assim, mano, nem sempre a eternidade é boa. Tá ligado? Imagina, eu... Vocês viram Lost? É. É? É. Né? Isso é resposta para quem pergunta se você viu Lost. Mais ou menos, minha boca. Pra mim é minha boca. Que isso, mano. Você viu errado. Então, eu entendi errado. Vou colocar aqui, você vai ver lá do início, então. Podcast dura só... Dura só três meses. Blockbuster. Cara, o Lost... O que que foi o Lost pra mim? Foi uma parada que ia... Porra, por que que eu falei do Lost agora? Porra, tava linkadinho. Eu falei sobre... Ah, TDAH é... Ah, maneiro. Legal. Ah, ele é boa dessas piadinhas. É, não é. Tu joga tudo aqui, manda animar. Ele tá colocando o Mendoim dentro da câmera. Tá, né? Dentro da câmera. Dentro da câmera. Imagina, que louco. É, não sei por que que eu falei do... Ah, lembrei. Tem episódios, tem personagens no Lost que eles ficavam muito tempo, tipo, tinham meio que uma... Caraca, o cara era tipo imortal. Ele tinha uma imortalidade e tal. E aí... Era o inferno, velho. A espera de um milagre. Já viu nesse filme? Já. Porra, o personagem do Tom Hanks, né? Tipo, qual foi o castigo dele? Foi ficar durante muito... Alerta de spoiler? Alerta de spoiler? Alerta, alerta. Pô, será que ninguém... Meu irmão, não. Fecha o ouvidinho. Ou então faça isso aqui, ó. Fala abaixo aí. O castigo do cara foi, tipo, ele ser imortal. Imortal. O cara durou mais de 300 anos vendo os familiares, todo mundo morrer. Se fuder. Olha que inferno, velho. Sabe? Tu quer ver uma parada? Uma provocação que eu gosto sempre de fazer pra galera? Que nem o bagulho do Elias e tal. Olha que loucura. Imagina só. Trabalhando com a teoria de volta no tempo. Certo? Gosto muito disso. Isso é maravilhoso. Adoro. Adoro. Não teve piada aí. É, mas a ação foi muito boa. Foi muito boa. 36 anos. Eu só olhar você e já... Brother, 36 anos. Aí, legal. Só te perguntar, pô, uma fase maneira da tua vida. Aí tu fala, ah, 19. Já tô independentezinho, papapá, não, 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 não. Show. Se você pudesse... Se você pudesse voltar no tempo. Ah, legal. Eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia fazer aquilo outro, diferente. Show de bola. Só que o seguinte, brother. Você voltar pros seus 19 anos, não é você ir lá passear, dar um peteleco no teu destino e voltar. É você reviver todos os dias, dia após dia, hora após hora, coisas que você não viveu e você já sabe aonde pode dar. E, tipo, você ser obrigado a viver aquilo ali e não poder falar pra ninguém que você voltou do futuro, senão você ia destrambelhar a porra toda e você ter que ver aquilo tudo obedecendo por obrigação as coisas que você era obrigado a fazer com 19 anos, ou com 15 anos, ou com 13 anos. Seria muito fácil eu falar, ah, eu quero voltar com 10 anos e eu vou inventar o telefone celular. Vamos supor. Já vim com a planta toda na cabeça, tal, tal, tal. Mas, irmão... É mais fácil voltar com o número da Mega Sena. Também. De todas, inclusive. O cara, mais uma vez, campeão. Ele mesmo, galera. Ninguém mais ia jogar na Mega Sena, ninguém não ia acumular mais, porque a galera sabia que ia ser... E você ia morrer, com certeza, depois da primeira vitória. Não, ia acabar a Mega Sena, ia acabar. Não, você ia ser assassinado tranquilamente a partir da... O galera que ganha uma vez já morre. Já é. Mas o cara ia fazer vários laranjas, né? Botar lá... Não, ele ia fugir. Ele ia viver, meu irmão. Ele ia viver no... 10% eu te dou o número. Ele ia viver, tipo, naqueles bangalões. Assim, tipo, na beira da água. Esse caralho é quarto. Mas, enfim. Aí, baseando-se ainda nessa... Aliás, caminhando nessa viagem e tal. Vamos supor. Brother, você voltar no tempo 200 anos. Você voltar no tempo 100 anos. Você já parou pra pensar que você teria que lidar com uma realidade em que todo mundo que você conhece tá morto? Mas não é que eles estejam mortos. Eles ainda não nasceram. É como se fosse a morte. Não sei se vocês têm filhos, se vocês têm irmãos e tal. Imagina, brother, você voltar numa realidade de hoje pra amanhã que você ia demorar 50 anos pra ver o teu filho, pra você ter a sorte de conhecer aquela pessoa. Se você não for... Se você voltasse no tempo, é de mudar toda a mente. Você teria que caçar... E torcer pra você conseguir conquistar aquela mulher daquele jeito. Podia numa outra realidade, a mulher que você engravidou ou o rapaz que você engravidou não te dar bola nessa outra realidade. Tá ligado? Ele poderia te ignorar totalmente. E se essa pessoa te ignorasse, você não ia conseguir engravidar e ter aquela pessoa que teu filho ou tua filha. E aquela pessoa ia continuar morta numa realidade. Saca? Isso é muito louco, mano. Não, e poderia acontecer qualquer coisa no meio do caminho. Poderia morrer. Exatamente. Totalmente. Sem querer. Andando na rua. Totalmente. E aí, pum, acabou. Perdi. Voltei pra viver a vida toda e morrer. Entendeu? Você pode salvar outras coisas. Mas aí você tá criando outra linha do tempo. É uma outra linha do tempo. Mas isso é tudo... Só que existe. Então, mas é que tá, cara. Você tem que ser muito sangue frio pra você apagar o teu trajetório inteiro e começar do zero numa nova timeline. Sabe qual é? Tem que ser. Numa nova linha do tempo. Você tem que estar numa linha do tempo que você vai querer lidar com as pessoas que você gosta hoje. Você não tem, tipo, desapego total. É só se você estiver, tipo, na merda e acabar. Não, cara, irmão, ó. Que se foda, agora eu vou voltar. Tipo, um astronauta que tá indo pra uma missão e, irmão, foda-se. Eu nasci pela ciência. Tá ligado? Eu nasci pela ciência. Eu não tenho nada que me apegue e tal. Dane-se. Não que os astronautas não tenham família e tudo mais. Mas tem que ter um desprezimento muito grande pra ir pra uma missão que você não sabe se vai voltar. Mas você entendeu que provocação bizarra? Eu tava pensando, cara, viajar no tempo é muito maneiro. Mas puta que pariu. Voltar... O problema não é você voltar no tempo. O problema não é você voltar e voltar de novo. Saca? É você ir e fazer uma pontinha lá e voltar. Imagina você voltar 150 anos. Velho, você tem que reviver um período em que você já viveu aquilo ali. Você, sei lá, você foi aprovado na escola. Um ano inteiro você vendo a mesma coisa de matéria. Uma merda. Imagina você viver, tipo, 30 anos de novo, 20 anos de novo, revivendo coisas, tipo, obsoletas que você já sabe onde aquilo vai dar. Mas se você voltar sendo você de hoje e vai ter o você antes lá. Você vai voltar... Você não vai viver. Você vai voltar na idade que você tem hoje. Exatamente. Voltar vendo você lá. Não, você teria que voltar como você. Não, não. Só que com a tua cabeça... E outra situação. Tô falando você voltar no tempo... E se ver. E se ver. E se ver. Você voltou na máquina do tempo, foi lá pra aquela época e você tá vendo você pequenininho. Também pode ser. Mas e aí? Tu vai pra onde? Tu vai fazer outra parada. Não, mas e aí? Tu vai pra onde? Não sei. Porque você tem um curso da sua timeline ali. Não, é essa aí. Eu vou ter que voltar pra casa pra ver meu filho, vai consertar. Porra! Se você voltar, você vai ter que, no mínimo, tipo, não interferir em nada que a sua timeline original, matriz, né? A sua linha do tempo matriz. Você não pode interferir em nada ali. Saca? Você não pode interferir absolutamente em nada. Se não você some, né? Tipo, tem essa parada do... É questão de sumir. É que você pode... Desbarar... Meu irmão. Eu vejo e vi muitas séries que abordavam muito isso. Desde séries de desenho de humor. O Family Guy brinca muito com essa parada, que eu gosto muito. Teve uma pessoa de muito bom que o Stewie voltou, viu uma bebezinha linda, aí beijou na boca dela, tava de toquinha. Aí chega lá, chega o avô dele. Ei, Luiz. Chega lá, aí tipo, tira a coisa, era a mãe dele. Aí ele volta vomitando. Tá ligado? E o Além da Imaginação, a Preta e Branca, ainda de 1950, tem meus episódios que abordaram isso de uma maneira, tipo, nossa, magistral. Que o cara voltou, tava pegando a estrada, saudosista. Voltou, ah, vou ver como é que tá a cidade que eu nasci, que eu cresci. Aí chegou lá, caralho, tá tudo igualzinho como tava antes, tal, tal. Aí de repente ele viu um garoto que era a cara dele. Aí quando vai ver, tipo, a mãe dele, o pai dele, sabe? Ah, que daí ele deve chocar ele de uma tal maneira que ele... Não, ele foi falar de mãe, pai, e aí os pais, caraca, esse cara é maluco. Quem é esse retardado? Aí procura lá, Twilight Zone, é... Como é que é o nome do episódio? Ah, vai, eu esqueci. Mas teve relatos aí na internet que falam de pessoas que voltaram no tempo, né? Por exemplo, fala aí. É aquele John, John, John... O tóculo escuro, né? Então, é... Tem a fortinha dele, mas é fake, né? Refutaram, refutaram. Não, não é fake, não. Ah, não é fake, não? Ele tava com uma roupa que parecia ser... Futurística. Futurística, mas não é. Aquele era um uniforme de hockey no gelo de um time canadense, que tem um M grandão. Ele tava com um casaco por cima e aquele uniforme por baixo. Tava com uma câmera fotográfica. Naquela época já existia fotografia, porque ela era uma foto. E já existiam, tipo, aquela Holyflex. Existiam outros modelos de câmera que eram parecidos com aquilo. E ele tava com óculos escuros. Só que naquela época existia até o estilo steampunk, né? Que é, tipo, aquela parada meio que futurística, que mistura o estilo vitoriano com a tecnologia de máquina a vapor e tal. Então, tem aqueles óculos redondos, tipo de... Sei, sei o que você falou. Era só um cara simples, assim. Tchau, tchau.